O que é o Alceu? O Alceu pisou no tomate, ladrão de bola, Silvio foi lá e cutucou lento para o fundo das redes no canto direito, fazendo Bragantino 1, Atlético 0. André, lá na grande área, o corte foi de Silvio, a sobra vai ficar com o André, ainda André, esperto com Odemilson, a puxeta de Odemilson, na hora certa o chute, gol! Gol! Fica com o André, ainda André, esperto com Odemilson, a puxeta de Odemilson, na hora certa o chute, gol! É do Atlético, no rebote da defesa, Morano, uma paulada de pé direito, foi morrer no fundo das redes, aos 19h50, Morano empata tudo! Vai lá, Atlético, 1! Bragantino também 1! Mauro Silva tem pressa com Alberto, jogada esperta com João Santos, na hora da triangulação, Odemilson foi mais esperto, acostado por Biro Biro, João Santos brigou, É o cruzamento na grande área, Batista, de primeira, que golaço! João Santos brigou, é o cruzamento na grande área, Batista, de primeira, que golaço! Que golaço! De Silvio, na falha de Batista, um voleio de primeira, ela foi morrer no fundo das redes, um golaço de Silvio, aos 24, gol de placa!